Boa tarde, boa tarde. Hoje é um dia muito especial para mim, porque vou fazer uma entrevista inédita, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu vou falar com uma imortal da Academia Brasileira de Letras, não só que ela faz parte da Academia Brasileira de Letras, como ela foi presidente da Academia em 66, não é isso? Não, quando foi? Deixa eu ver. Em 96, que 66, o quê? Em 96, Nélida Pinhon, nossa convidada maravilhosa de hoje, ela foi presidente, a primeira mulher presidente da Academia Brasileira de Letras. Esse sol que está entrando aqui, já já ele vai sair, porque eu vou lá para cima e a Nélida vai entrar aqui sem essa luz. Eu não sabia o que tinha acontecido hoje, mas acabei de saber pela Morgana, que cortaram, podaram a nossa árvore, Então, está uma luz maravilhosa, eu vou poder ver o pôr do sol, mas fica essa coisa aqui. Vou falar um pouquinho da Nélida antes dela entrar. Bom, Nélida Pinhon nasceu no Rio de Janeiro, mas a família dela veio da Galícia, porque eu queria saber de onde era esse nome. Olha, a Nélida já está aqui, Pinhon. Ah, eu acho que eu vou apresentar ela com ela dentro, né? Já vou chamar a Nélida. Olá! Aguardando aqui a entrada da Nélida Pinhon. Nélida! Como vai, Joyce? Como vão todos? Nélida, que orgulho que você está me dando, que orgulho! Estou vendo e tem muito prazer de estar aqui, porque você é uma mulher que está em todos os lugares, em todas as cidades, em todas as festas, em todos os eventos, portanto, é uma fatalidade conhecer e admirar você. Querida, que orgulho, que orgulho! Bom, eu estava apresentando você, que não precisa de apresentações, mas eu falei que em 96 você foi a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras, que é um orgulho para nós mulheres ter uma mulher feito você na presidência, como você foi. Eu vou te apresentar um pouquinho aqui, tá? um breve, uma breve apresentação, que a sua família é da Galícia, não é? Exato! Somos todos galegos de origem. Nossa, maravilhosa! É a região que eu gosto mais da Espanha. Que bom! E a Nélida é uma das principais escritoras, vozes femininas de toda a história desse país. O primeiro romance foi Guia Mapa de Gabriel Arcanjo, em 61. Depois, tá certo tudo isso? Se eu errar alguma coisa, você me fala. Pode deixar. Ao longo da carreira, a Nélida escreveu para várias publicações no Brasil, fora do Brasil. Foi traduzida em diversas línguas. É professora catedrática da Universidade de Miami desde 1990. E foi escritora visitante em Harvard, Columbia, John Hopkins e Georgetown. Pelo amor de Deus, que currículo é esse? Que currículo é esse? Mélida recebeu prêmios aqui, no mundo inteiro. É doutora honoris causa em várias universidades internacionais. Como eu já falei, em 1990, ela ganhou uma cadeira, virou imortal na Academia Brasileira de Letras. Depois, em 1996, quando foi o centenário da Academia, ela virou primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras. Um orgulho para a gente. Em 2012, Nélida foi nomeada Embaixadora Ibero-Americana da Cultura. E, na semana passada, mais uma vez, ela foi indicada ao prêmio Jabuti. O maior prêmio literário do Brasil, com o livro de crônicas, uma furtiva lágrima. Eu não tenho aqui esse livro que você está concorrendo. Para mim, você já ganhou, tá? O Jabuti. Mas eu tenho aqui o que você escreveu na pandemia. Eu terminei na pandemia. Claro, também, porque não dá para escrever isso tudo na pandemia, né, Nélida? O romance com essa densidade que cobre vários sexos, que conta a história de Portugal, as transaventuras, as paixões humanas, eu comecei em março de 2018 e terminei em maio de 2020. Portanto, em dois anos e dois meses, trabalhando arduamente. Nossa! 8 horas por dia. Vem aqui, por favor. Nélida, você é indicada para um prêmio? Ainda te dá um friozinho? Tipo esse Jabuti? Eu já ganhei o Jabuti... Em que ano foi? 2005. Em 2005, eu ganhei com o melhor livro do ano... Não, o melhor livro do ano em ficção. E depois o Jabuti tem um outro prêmio que coordena todos os prêmios. Qual é o melhor livro do ano? Eu ganhei também. Portanto, eu já tive a honra de ganhar o Jabuti no passado e terei muito prazer, caso eles me contemplem, de ganhar esse ano. Mas é sempre difícil. Eu aprendi, Joyce, a aceitar circunstâncias humanas. Eu conheço muito o mundo, há muita gente de talento, naturalmente, né? E a balança pende para vários lados e você tem que aceitar e até admirar quem venceu em seu lugar. Eu acho... Bom... Claro que é sempre bom ser indicada, né? Ganhar, ser indicada. Mas alguém que tem uma trajetória feito você, né, Nélida? Enfim. Você escrevia desde pequenininha? Você vem de uma família de escritores? Como que é? Não, não. Sou de uma família de imigrantes. Mas eu, desde menina, é difícil esclarecer por que eu quis ser escritora. Talvez porque eu lesse livros e eu achava os livros cativantes, fascinantes. E adorava, sobretudo, as aventuras. Sempre adorei livros de aventura, né? Então, eu achava que aquele que escrever aquele livro viverá a aventura. Portanto, eu queria ser heróica. Eu queria sair de casa no melhor sentido. Eu dizia à menina que eu não gostaria de dormir duas noites seguras sob o mesmo teto. Eu queria pular a janela e ir embora. Eu queria ser simbato e marinheiro. Então, eu disse isso para a família e meu pai mal acreditava que isso fosse possível. E eu dizia assim para ele, quando nós íamos aos hotéis, havia que preencher o formulário. Pai, pai, escreve aí que eu sou escritora. Eu não era escritora, eu era uma menina, né? Mas ele, engraçado, ouvir o Jorge, assim, muito cedo, eu escrevi umas coisinhas muito modestas para as revistas e jornais da colônia espanhola. E meu pai recortava tudo e botava no bolso. De modo que, quando estávamos na rua e vinha um amigo, eu ficava apavorada. Dizia, pai, pai, pelo amor de Deus, não mostra não, tá? Mas ele não se importava. Passava por cima do meu pedido e mostrava tudo o que eu fizera até então para os amigos. Ele foi um homem apaixonado por essa filha e me apresentou, me introduziu ao Machado de Assis. Eu tive conta aberta na livraria Freitas Baixos da Cidade. Eu ganhava todos os almanacs que saíam no Brasil no fim do ano, almanacs fantásticos que estimulavam a imaginação. Enfim, aos 15 anos, minha querida, ele passou a me mandar flores aos domingos. Então, você vê que eu fui mimada, maravilhosamente amada pelos meus pais. Embora minha mãe, por exemplo, Carmen, me disciplinava, exigia muito de mim. Ela dizia o seguinte, veja só, querido. Minha filha, eu farei tudo por você, qualquer sacrifício, sobretudo depois que meu pai faleceu, que as coisas ficaram difíceis. Mas, pelo amor de Deus, eu não quero escritora medíocre. Ou seja, eu nasci, cresci, sou da égide, da exigência. Eu tinha que ser alguém capaz, enfim, de crescer, devolver. E tem mais, vou contar uma história, posso? Conta. Minha mãe, um dia, eu devia ter, sei lá, sete anos, para disser assim para mim. Oh, minha filha, ela era muito fina, minha mãe, muito delicada, severa, mas delicadíssima. Minha filha, você é tão inteligente, eu fiquei toda assim feliz, sabe? Oh, meu Deus. Aí ela disse, sabe quando alguém diz, mas o mães corta qualquer arrebato, não é isso? Mães. Eu disse, meu Deus, o que vai vir por aí? Mas você fala muito mal. Quando ela disse que eu falava mal, eu não entendia, eu não entendia. Porque eu não sabia o significado de falar mal, não é? Mas aí ela me explicou mais ou menos isso. Falar mal era o seguinte, tudo que você tem dentro não aparece. Então você tem que fazer um esforço de fazer surgir o que você tem dentro para que as pessoas percebam a sua inteligência. Nossa, que bonito! Ela falou isso para você? Para mim. Aquilo me marcou definitivamente. Eu entendi que a fala não era gratuita, não era prosaica, não era ridícula, não era frívola. A frase e a palavra têm um peso extraordinário. Ela diz quem você é e estabelece o nível das relações humanas. Portanto, por isso que no Brasil eu prego, falemos bem, porque sem a palavra é uma indigência. Nossa, e que legal que a sua mãe, que ela era muito mais simples, né? E ela percebeu isso. Mas ela era uma mulher que quis ser, quando menina, escritora, sabe? Sim, você falou. É, ela. Mas ela era muito inteligente, muito fina. Tanto que na família, quando alguém tinha um namorado, havia que passar pelo crivo da minha mãe. Porque ela é que pautava o comportamento do outro, a exigência. Ela é que fazia as compras pensando em mim. Ela comprou, por exemplo... Posso falar essas coisas? Claro! Pois bem, ela, por exemplo, para te dar uma ideia dessa mulher extraordinária, ela tinha aqueles relógios enormes antigamente, e ela percebeu que era uma espécie de antiguidade. Aí ela foi vender, não sei onde, e trocou por um aparelho de cristal San Luis. Então você vê como é que eu sou, filho de quem? Essa pessoa fina, elegante e talentosa. Muito, muito, muito. Eu sou agradecida a eles eternamente. Eu sou alguém que eu digo brincando, mas é verdade. Porque está se tornando obsoleto falar de família, não é? Mas eu adoro a minha família. Eu devo tanto a eles que eu tenho que exaltá-los, para que os meus agradecimentos fiquem em dia. Sim! E honrar a memória deles, né, Nélida? Ah, mas é a coisa que eu mais faço. Conta a história de Rá. Ah, deixa eu contar outra história. Deixa. Claro. É o seguinte. Meu pai morreu anos, as décadas passaram, eu já era escritora, eu já ganharam prêmios. Um dia, ela já estava quase no final dela, e nós tínhamos uma gentileza muito grande de tratamento e muito cerimoniosas, não é? Um dia eu disse assim, mãezinha, eu nunca lhe fiz uma confidência, eu vou lhe contar uma coisa. Eu tenho uma tristeza. Qual, minha filha, de não ter podido, pelas circunstâncias, meu pai morreu, tivemos que enfrentar tantas coisas, de não ter podido estudar em Harvard, e eu acho que eu teria merecido, minha mãe, ter feito mestrado, fiz doutorado em Harvard, ela parou, olhou para mim e disse, e minha filha, a casa fez falta? Que coisa, né? Mulheres sábias! E acabei professora em Harvard. Não estudando, mas dando aula. Mas ela já tinha falecido. Ah, que bonitinha. Você sabe que eu lembro de você, de tantas coisas que eu já li sobre você, tudo, e já vi? Uma vez eu estava na Bahia, passando férias, eu passo sempre minhas férias em Salvador. E a Regina Cazé e o Estevam, tia Vata, marido da Regina, também passam férias. E o Estevam estava lendo o seu livro, mas ele saboreava o seu livro. De uma maneira... Eu nunca esqueci disso. Mas você sabe que ambos são carinhosíssimos comigo. Eu tenho o privilégio de frequentar a casa deles. Conheço o rock lindo. Eu também. Ou seja, são pessoas muito queridas minhas. Muito. E o Estevam está começando a ler o meu novo romance. Nélida, você achou que você ia ser escritora desde cedo? Perdão? Você achou que a sua vida ia ser inteirinha em torno da literatura? Ah, achei. Achei, mas de uma forma integrada. Bem, ao ser escritora, ao viver o texto e preparar-me para os edifícios narrativos, eu sabia que eu ia ter uma vida muito interessante. Muito, muito cheia de aventuras, de viagens. É o que eu me lhe disse, querida Luísa. Eu ia ser Simba, a Marileira. Ou seja, eu ia percorrer o Oceano Índico, ou que os oceanos, simbolicamente falando. E eu tive essa vida, eu tenho essa vida. Eu acho que eu tenho que agradecer muito. Especialmente na Espanha. E maravilhosamente nas aldeias. Portanto, eu tive uma experiência de lavradora entre arcos. Lavradora bem tratada. Eu ia para o campo. Eu ajudava a arar a terra. Eu levava os animais à montanha, ao monte. Eu achava que esses montes, os montes que havia nessa aldeia, eu achava como se fosse o Himalaia, o Anapurna. Pequenininho, pequenininho. Eu ficava lá horas com as ovelhas. Eu levava, sabe, na cintura, com uma peçazinha de couro, eu levava fruta, o canivete que meu pai me deu como símbolo de independência, que até hoje eu não vou a nenhum lugar sem canivete. Entendeu? Aqueles suiços lindos e tudo mais. Eu levava pão, eu levava algum presunto, um pedaço de embutido. E lá ficava horas pensando, olhando lá embaixo as aldeias. E eu escutava o uivo, o ar do vento chamado Aire Norte, o vento do Norte. Que uuuh! Que uiva! Que uivava, eu adorava. E também esse uivo confundia-se com o uivo dos lobos. Havia muito lobo naquela época. Mas eu achava que os lobos eram meus amigos, não iam fazer nada. E nunca os vi. Ou seja, se eles me viam, eram tão educados que se retiravam. Entendeu? Então, eu tive esse período deslumbrante. Alargou meu imaginário. Eu conheci figuras do povo, do povo. Aqueles camponeses que se esforçavam em narrar a história dos pobres. A história que oficialmente pertencia à aristocracia, ao clérigo. Daí me ajudou muito a fazer meu romance Uma República dos Sonhos. Entendeu? E agora também, nesse livro, Um Dia Chegaria a Salles, o personagem principal chama-se Mateus. É um labrador, é um camponês pobre, quase iletrado. Então, continuando no que eu estava dizendo. Eu viajava muito. Comecei a visitar os países, mas assim como a familiaridade, eu ia seis, sete, nove vezes por ano na Europa, Estados Unidos. Como eu lhe disse, uma vez eu passei quase dois anos, um ano e meio em Nova York. Eu conheci personalidades fascinantes. Tive a sorte, sabe de quê, queridos? De que vissem em mim uma brasileira, modesta podia ser, segundo o padrão deles, mas uma mulher com muita dignidade e que não era uma oportunista. E que eu estava com eles em igualdade de condições moral. Ai, que maravilhoso ouvir isso. Entendeu? Eles sempre percebem. Por isso que eu fui tão bem recebida, acolhida, grande amiga de todos eles. Porque eles viram quem era aquela moça, depois mulher. Então, eles confiaram em mim. Todos eles até hoje, muitos morreram, mas aqueles que estão vivos, mesmo mais jovens, sabem qual é a minha caputação, qual é a minha biografia. Para mim, o maior patrimônio que eu tenho é a minha... Com certeza. Você falou dessas pessoas. Fala de pessoas que passaram pela sua vida, que você conheceu e que te marcaram de alguma maneira, fora da sua família. Eu quero dizer escritores, pensadores. Por exemplo, no Brasil, fui grande amiga de Clarice Lispector. Foram de quase muitos anos de convívio diário. Ou telefônico, ou saímos para jantar. E tive a grande tristeza de estar com ela os últimos 40 dias de sua vida no Hospital da Lagoa. E quando ela faleceu, a sua mão esquerda, aquela mulher que eu queria tanto bem, eu segurava a esquerda e ela faleceu. Então, foi uma dor muito grande. Eu conheci Guimarães Rosa, Ariadice Barroso, meu Deus, todo o mundo eu já conhecia antes já de ter um nome maior. No Brasil, eu conhecia Adonias Filho. Foi carinhosíssimo. Um grande escritor, agora esquecido. Adonias Filho. Cecília Meirelles. Hoje mesmo, sabe o que eu vi, querida? Eu vi que eu tenho um livro da Aguilar, das obras completas, com uma dedicatória linda da Cecília Meirelles. Eu nem lembro que eu tinha nisso. Bom, então... E fora do Brasil, dessas suas viagens? No Brasil, fora do Brasil, eu conheci já muita gente em Estados Unidos, por exemplo. Susan Sontag, por exemplo. No Congresso, eu conheci Jorge Luiz Borges. Eu tive o privilégio de jantar algumas vezes com Borges, que era cego, e eu estou ficando cego também com ele. Casado com a Maria Kodama, não é? Mas, naquela época, não era a Maria Kodama. Ele estava acompanhado sempre por secretários. A Maria Kodama ainda, talvez fosse amiga, discípula sua, mas ainda não viajava com ele. E eu tive o privilégio, queridos amigos, de presenciar uma coisa que eu acho que eu vou contar. Foi na cúpula deslumbrante da Universidade de Colômbia e eu fui convidada para estar presente. Porque eu tinha amizade com todo mundo, com esse meu jeito que eu tenho, né? Então, o presidente da Colômbia vai entregar numa cerimônia imponente o doutor Honoris Causa, que é o mais alto título que uma universidade pode conceder a alguém, entregou o título do doutor Jorge Luiz Borges, dizendo-lhe o seguinte, entre outras coisas, alguém entregar esse título é como se estivéssemos nós entregando esse título ao Miguel de Cervantes. Nossa! Então, você vê o seguinte, tudo isso eu pude ver, tudo isso eu vi. Tony Morrison. Hein? Tony Morrison. Ah, uma mulher, grande amiga minha, prêmio Nobel, Tony Morrison, que morreu há pouco. Sim, uma escritora maravilhosa. Ela hospedou na minha casa, no Rio de Janeiro. Então, você vê como eram os amigos, né? John Lapdike, Williams Chiron, Gregory Rabassa. Ah, bom, grande amigo. Aí, grande amigo meu é o divino tradutor Gregory Rabassa, que traduziu para o inglês Os Cem Anos de Solidão, e foi tão maravilhoso que o Gabro Garcia Marques, que é uma pessoa maravilhosa também na minha vida, e sua mulher, Mercedes, que faleceu agora, ele disse, Garcia Marques, ele embelezou meus Cem Anos de Solidão, com a tradução tão perfeita para o inglês. Então, tudo isso foi aprimorando, não só o meu convívio com as pessoas, como os meus conceitos literários, a minha aprendizagem com a vida, a minha naturalidade, e tem mais, tem mais. Foi reduzindo qualquer nível de vaidade, ou de arrogância. Eu fui ganhando, aos poucos, com a ajuda de Espírito Santo, eu digo sempre, eu fui ganhando a minha medida. Isso é fundamental. Nossa, que lindo isso, né, Lida? É, é verdade. Você começa... Porque a tendência é você achar altíssimo, mas não. Então, a medida sua é você descobrir qual é a medida que vai engrandecer a sua alma. É isso aí. Com isso, meu bem, eu ando na rua, falo com todo mundo, quero saber o que estão vendendo, se estão vendendo muito caro, eu ensino como é que tem que se vender um pastel. Pois é. Então, e assim fui conhecendo tudo. Foi muito importante na minha vida, uma das grandes, se não a grande figura de agente literária, Carmen Balcelles. Nossa, eu ouvi falar muito dela, de Barcelona, não é? Isso. Foi uma amiga da minha alma, amiga da alma. Eu passava... Eu toda hora ia à Barcelona, porque Barcelona se converteu no centro literário do mundo latino-americano. Entendeu? Então, todo mundo estava morando lá. Bargalhosa morava lá. José Donoso, Garcia Marques. Grandes nomes, José Eduardo. Então, eu estava muito triste com a ditadura brasileira. E minha mãe me deu uns recursos aí e eu disse, vou embora. Porque me deu muita tristeza. E eu estava sentindo que estava abatendo a minha criação literária. Aí eu já era muito amiga da Carmen, que já me admirava, achava que eu tinha um certo talento. Eu disse, Carmen, estou indo para Barcelona. Você sabe o que ela me disse? Extraordinário. Eu soube ouvir e apreciar. Merida, você está preparada para viver com grandes e você não tem nome nenhum? Você já pensou? É. E aí você estava preparada, não é? Aí não. Aí eu disse, ô Carmen, eu tenho que dar provas. Estando aí, você vai ver e nós vamos ver se eu estou preparada ou não. Foi isso. Lindo. Nélida, você falou aí numa hora sobre independência. Você é uma feminista, certo? Certo. Você sempre foi feminista? Olha, eu talvez não dissesse o nome, porque não havia nomenclatura de dizer... A partir do momento que surgiu essa designação, aliás, eu já tinha um espírito que eu poderia definir como feminista. Inclusive, meu primeiro romance de 1961, que eu escrevi, a primeira versão com 17 anos, é um romance que tem um espírito feminista totalmente. É uma Mariela que desafia o arcanjo. É todo um debate sobre o pecado, a naturalidade que o humano tem que conviver com o pecado. É como se Deus... Aliás, nesse livro, Deus não pode julgar o humano segundo os seus preceitos. O humano tem que estabelecer os seus próprios preceitos para se julgar. Ou seja, a consciência humana é que determina o grau do seu pecado. Então, só isso você já está vendo. Muito bem. Então, quando eu descubro, eu me torno uma feminista, mas nunca fui radical no sentido da agressividade. Mas nas convicções. Eu sempre fui feminista nas convicções. Quando havia oportunidade, eu sempre debatia. Sempre chamei a atenção dos meus amigos quando eu achava que eles estavam tendo uma atitude pouco generosa com as mulheres. Ou seja, tem vários textos meus. Os meus textos dizem quem eu sou. Mas eu acredito cada vez mais que um excesso de radicalização impede harmonias futuras. Então, eu me lembro muito bem, havendo um dia conversado muito com o Celso Jurtado, porque eram os companheiros de academia. Então, eu tive o privilégio de conversar com o Tom Gizende, claro. E eu, falando sobre feminismo, e ele disse uma coisa com a qual temos que concordar. Foi a grande revolução sem sangue. E é verdade. Você vê nada das grandes mudanças operadas na sociedade. Na sociedade. Mas não houve sangue. Mas ainda não houve justiça suficiente para recuperar as insídias e as injustiças cometidas ao longo dos séculos, que sempre foi. Então, eu acho que o feminismo é algo maravilhoso. E se tem excessos e teve excessos, eu sou a primeira a entendê-los. Eu acho que todo movimento, queridos amigos, se excede. É inevitável. Então, algumas vozes, porém, no âmago, no interior dos movimentos, ou dos conceitos do mundo, tem que ter equilíbrio. Tem que ter a generosidade do equilíbrio. Né, Lida? Como é que você se sente entre seus pares na academia? Você sente... Adoro eles. Mas você sente que tem espaço para as suas ideias? E você é muito moderna. Sou moderna, mas sou muito respeitosa. Eu acho que... Eu sou moderna, sou muito mesmo, mas eu não imponho as minhas ideias. Sabe? Eu posso, quando... Se começamos a conversar, eu digo, não, eu não estou de acordo. Eles sabem que eu não sou covarde. Eu não sou medrosa. Mas que eu tenho um grande respeito por cada um deles. Porque cada pessoa, ela é forjada de uma forma diferente. E talvez possamos chegar a um acordo. Eu não tenho que impor as minhas ideias. Agora, o que eu percebo é que quando alguém combate, dá um mau combate, até a expressão bom combate São Paulo, bom combate paulino, né? Eu acho que o contrário é o mau combate. O mau combate qual é? É derrubar de forma avassaladora o adversário. Eu acho que o bom combate é trazer você, junto com o adversário, para o epicentro do debate e chegar a um acordo. bonito. Você lê e escreve todos os dias? Como que é a sua rotina? Você lê muito, escreve muito? Como que funciona? Olha, até pouco tempo atrás, muito pouco tempo, pouquíssimo, eu lia muito, mas eu estou tendo graves... Olha, me aconteceu uma coisa que não podia ter acontecido, mas eu aceito mesmo. Eu estou tendo grande dificuldade de ler com problemas visuais. Então, alguém, de modo geral, eu leio no iPad, se for enorme, eu tenho uma tela de televisão imensa, então, aumenta-se muito, 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 a professora aumenta, 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 e eu fico fazendo assim, para ler. Então, é muito incômodo para eu ler. Agora, eu gosto, mas me facilitou muito eu poder ler notícias, né? Agora, eu tenho amigos, eu tenho um amigo editor, Zé Carlos Barbosa, que agora está... Zé Mário Pereira. Zé Mário Pereira? Eu conheço ele! Ah, ele mandou um abraço para você! Meu Deus do céu! Eu adoro ele! Eu disse, vocês são muito amigas, ele falou maravilhas de você. E ele, sabe o que ele tem feito? Ele sabe que eu sou apaixonada por Homero, e ele também. Então, de vez em quando, ele grava um canto inteiro do Homero, uma tradução muito boa, porque ele tem muito bom gosto, e, de vez em quando, metade daí, sobretudo da Ilíada. Ele sabe que, às vezes, eu critico o personagem Aquiles. Eu quero, Paulo, Aquiles era bericoso, enfim. Então, ele lê, e, com isso, eu fico ouvindo aquele canto horas e horas, porque eu fico deslumbrada com a genialidade de quem tem gênio. Eu adoro admirar o talento. Então, quando eu escuto Homero, Machado de Assis, Dom Quixote, ou seja, os grandes textos, eu fico em estado de graça, e eu penso, eles plantaram as sementes da grande civilização. Nossa, que lindo, que lindo. Quando você escrevia muito, quando você escreve muito, o que que você faz para... Agora eu quero descansar. O que que você faz? Olha, eu adoro escrever desde menina, ouvindo música. Por exemplo, para esse romance, Um Dia Chegaria Sagres, eu ouvia diariamente Wagner. Sobretudo, eu repetia a exaustão estenas das valquírias, cavalgada. Porque quando eu estava cansada, a cavalgada me jogava muito para o céu, me jogava para os mitos, me jogava para os deuses. Eu me sentia uma atleta, eu era uma valquíria, eu me sentia uma valquíria, com força, sabe? Então, me faz bem. A música, para mim, é essencial. Outra coisa, desse tipo de rotina, sempre me interrompem. Eu posso estar trabalhando e vem alguém para perguntar se descasta a batata de que outro jeito. É típico que fazem com as mulheres. Eu nunca me importei. E, sobretudo, quando alguém que faz isso me traz os meus cachorrinhos. Aí eu... Essa pergunta, eu ia chegar nela. Aí eu digo assim, oh, minhas lindas, podem me interromper à vontade, porque elas vieram na frente. Todo mundo sabe que, trazendo elas, eu não me importo, podem me interromper à vontade, podem me chamar para ver, eu ir para a cozinha, eu vou para a cozinha. Enfim, eu sou alguém que eu vou lhes dizer uma coisa. Eu tenho muito bom gênio. Não quer dizer que eu não tenho o meu temperamento, não é certo, mas eu tenho uma maneira de me divertir. Eu adoro rir. Eu rio muito. Eu gosto muito de receber. Eu gosto muito de preparar o cardápio. Eu vou preparando durante dias. Qual é a sua especialidade? O que você faz mais? Ah, Sérgio, eu procuro, por exemplo, gosto muito dos assados. O assado é um sustentável, inclusive, ajuda. Porque sempre, 80% dos seus convidados vão gostar de um assado, sobretudo quando ele vem em uma travessa de madeiras lindas, tudo isso, e os cortes são feitos na hora com as facas, todo esse lado cênico, não é, querida? O ritual. O ritual. Então, eu gosto também de peixes assados, peixes, por exemplo, de água doce do Amazonas. Eu gosto muito de certas saladas. Havia uma salada que eu aprendi de minha mãe e que minha mãe me ajudou muito a receber. E uma vez essa salada de abacaxi com sócio americano e nozes, né? E palmiro. E sabe como é que... E o Darcy Ribeiro adorava essa salada. Sabe como é que ele chamava? Oi, Carmen! Ele era muito... Era uma figura fantástica. Ô, Carmen, essa salada chama, sabe como? Salada safada. Quando ele dizia safada, eu fiquei... Eu ainda não dizia essas palavras. Ainda hoje, eu tenho certa dificuldade de dizer certas palavras. Mas era lindo, Mané. Ou seja, outra coisa, gosto muito de receber com embutidos queijos que eu trago. Eu gosto dos queijos da Europa. Por exemplo, não posso ir a São Paulo que é uma perdição. Santa Luzia. Maravilhosa! Casa Santa Luzia. Eu vou lá desde que eu era bebê. Toda vez que eu vou a São Paulo, eu trago assim malas de Santa Luzia. Enfim, querida, eu procuro aceitar as condições da vida e tentar crescer com elas. E, sobretudo, repartir essas benesses eventuais com as pessoas que você quer bem. Com os amigos. E, sobretudo, eu vou lhe dizer agradecer o berço que você nasceu. Isso é extraordinário para mim. Lindo! Melida, você falou uma coisa de safada, não é? Aí eu lembrei que seu colega de academia, o presidente Sadney, escreveu um livro erótico uma vez, me falaram que era muito bom. Olha, eu sou... Há um livro dele, como é o... Não é Saraminda? Esse, eu acho um grande romance. Olha, eu fui convidada, eu fui traduzido para o espanhol e o Raul Padilha, o presidente da Féria de Guadalajara, que é hoje uma das grandes do mundo, me chamou e disse, Nerida, nós queremos que você venha a Guadalajara porque você vai apresentar o livro do presidente Sadney. Eu disse, seria muito prazer, mas primeiro eu tenho que ler. Eu tenho que ler porque para eu ser justa com o talento, com a obra dele. Eu li, adorei e aceitei. E Fulcomos, ele adorou, eu fiz uma bela e justa apresentação que é um romance esplêndido. Exatamente. Mas você estava dizendo alguma coisa sobre... Você nunca escreveu nada erótico? Mas, meu Deus, eu sou especialista no erótico. Ah, é? Mas sempre justificado. Há um romance meu chamado A Casa da Paixão. A Toni Morrison é considerado muito... Almeida Faria, o grande escritor português diz assim, é o mais belo texto erótico da língua, segundo ele. A Toni Morrison, o prêmio Nobel, leu e disse, é a plataforma funcional do erotismo feminino. Então, eu tenho vários... É esse que eu vou comprar. Bom, olha, da Ré, outra coisa, esse próprio Um Dia Chegaria Saga, eles têm cenas altamente eróticas, mas sempre necessárias. Eu nunca fiz uma cena erótica para me beneficiar, para me promover ou ganhar dinheiro. Nunca. Por favor. E sempre não tem... A minha possível crueza tem um revestimento poético que dignifica a língua portuguesa. Olha, Nélida, eu já quero falar com você bem antes de terminar a nossa conversa o quanto eu estou apaixonada por você, o quanto está sendo lindo eu estar aqui com você, o quanto eu estou honrada de você ter separado esse tempo para estar comigo, uma mulher como você, uma escritora como você, que é claro que o meu sonho sempre foi ser escritora. Eu não sou escritora de livros. Eu escrevo, já fiz alguns livros, mas eu nunca fiz um romance e uma ficção. Mas todo mundo que escreve um pouquinho, o sonho é escrever um romance. Claro, justo, justo. E aí, para mim, estar com você agora é uma coisa tão profunda, tão forte, tão bonita, queria que você soubesse, está antes do final. Mas eu quero de dizer uma coisa, vem à minha casa, eu convido você a tomar uma taça, um espumante, o que seja, e vamos conversar. Vamos, eu vou ter muito prazer. De vez em quando eu vou para o Rio e eu vou aí te visitar com o maior prazer. Pelo amor de Deus, vai ser lindo. Vai ser lindo. Vamos falar um pouco de literatura de hoje em dia brasileira. O mundo mudou muito, né, Nélida? O jeito de escrever, tem muitos livros com uma linguagem meio nervosa, uma coisa meio rápida, uma coisa hiper, hiperconexão, a gente vive nesses tempos de hiperconexão, parece que a literatura também está nesse ritmo, meio alucinado. Quem que você olha com bons olhos na literatura brasileira hoje em dia? Primeiro, eu tenho que fazer algumas observações. A literatura, quando ela atinge o ápice na sua criação, ela não é mais nervosa ou menos nervosa. Essas invenções, elas só se justificam através de um texto importante. São os textos importantes que pautam uma nova estética. Isso há que saber. as invenções que não tenham essa base, essa base, essa pavimentação, passam, vão embora. Só fica o que realmente alarga os horizontes da criação. Portanto, a literatura mudou como mudou ao longo dos séculos. Não mudou mais agora porque vai mudando sempre. Cada escritor faz uma alteração no edifício, nos tijolinhos da literatura. Mas sempre, como você pode ver, por exemplo, as mudanças não impedem que você avalie quais são os grandes livros que a humanidade produzir. Isso não existe. E você vê, é difícil cada geração produzir grandes livros. Três autores. Por quê? Eu não quero discutir como é que a noção do talento é que, para criar uma obra, você precisa ter uma consciência extraordinária. Você tem que executar anos da sua vida, do seu cotidiano, dos seus sonhos, para poder criar um texto que realmente indique que você cresceu ao construí-lo. Portanto, eu, por exemplo, não vou lhe dar nomes. Há muita gente de talento. Eu reconheço que tem muita gente de talento no Brasil e fico muito feliz. Eu só acho sempre, mas não estou pensando em nenhum especial, que toda pessoa que estreia o livro, geralmente, ele vem com uma força. Mas, muitas vezes, porque ele ficou satisfeito, e esse é o grande perigo para o autor, para todos nós, incluindo todos nós, mas quando ele pensa que aquele livro é uma maravilha, ele pode se descuidar, não se preparar para o segundo e o terceiro, quando o segundo tem que ser melhor que o primeiro e o terceiro melhor que o primeiro. Entende o que eu estou dizendo? Então, eu sempre advogo que é muito importante para os talentos se prepararem para justificar o talento que eles têm. para você conceber um livro, primeiro você tem uma ideia sobre o que você quer escrever, como que é uma rotina de um escritor feito você? Por exemplo, eu vou ter que dar um exemplo do meu livro que saiu agora pela régua. Um dia chegaria a Ságio. Eu tinha esse romance em vista, a minha concepção dele, desde 2005, mas não tive condições de ir a Portugal e ficar lá no ano numa temporada que eu considerava indispensável para poder abordar esse romance. Eu sabia das dificuldades desse romance dado as pretensões desse romance. Então, anos depois, enquanto isso, eu fui publicando outros livros, outros romances, ficções, ensaios. Crônicas. Fui fazendo muitos livros. Quando eu perdi meu cachorrinho gravetinho, eu me senti com possibilidade de passar um ano em Portugal, porque com ele eu não iria, porque eu não ia deixá-lo. Eu não poderia levá-lo na cabine do avião. Muito bem. O que eu queria fazer? Eu tinha as pesquisas feitas. Que pesquisas eram? Eu estudava tudo relativo ao século XV, das grandes navegações, das grandes descobertas, as loucuras insensatas, insanas, daqueles portugueses impressionantes, heróis, sem ainda serem heróicos. Uma coisa extraordinária, eu considero assim um dos ápices da civilização. É como se naquela época surgisse, sabe o que, Joyce? Uma nova maneira de ter imaginação em século XV. Então, o meu romance, eu sabia que iria passar no século XIX e que meu personagem era um homem, Mateus, e que eu queria que esse Mateus fosse um camponês quase letrado, mas inteligente e que tinha uma tração pelo verbo, pela língua portuguesa e que descobre que existia o Camões, entendeu? Ele, então, ele e aquelas aldeias pobres, miseráveis, que eram maltratadas pelo clero, maltratadas pela monarquia injusta, pelos poderosos, eles não tinham esperança. E ele, então, tem uma relação profunda com a avô Vicente. E por quê? Porque eu acredito que deve haver uma aliança profunda entre avô e neto a neto, como você diz. Por quê? É a maneira de você passar o legado da antiguidade, a ancestralidade, sem o quê? Você nasce sem referência, você não tem um passado que é fundamental para você poder construir o seu presente e o seu futuro. Então, eu sabia de tudo isso, não é? E ele, então, esse Mateus descobre, através de um professor modesto de aldeia, que existiu o século XV e que existiu o infante Dom Henrique. Então, ele começa a escola de Sagres, suposta Sagres. Ele, então, começa a pensar que ele nascera num país, numa nação, uma coisa mais importante, uma nação que tinha grandeza e não era ele, pobre, que ele não entendia que Portugal tivesse grandeza. Então, ele decide virar Sagres. Então, leva tempos, ele vai a pé, só o faz depois da partida do avô. É um romance que abarca todo o sentimento. É uma hipopéia, não é? É uma hipopéia, exatamente. Então, ele vai a pé, ele anda a pé, porque os pés do pobre não têm sapato. Eu só tinha um sapato velho que vai sendo gasto sem substituí-lo. Então, é uma história de profundos sentimentos, de muito sexo, porque ele, ele era um arrebatado, um passional, e de certo modo para o pobre que não tem muita... O sexo ajuda a viver, é uma chave para a liberdade. Entendeu? E assim é. Tudo isso, eu fui para Portugal para quê? Não tanto para as pesquisas documentais, não. eu fui para ver as árvores, para deter-me diante de um carvalho e dizer, Carvalho, fala-me, o que você viveu até ser desse tamanho? O que você viu dos seres humanos? Quais foram as tragédias cometidas à sua beira? Entendeu? Então, quando... E assim eu ia, eu captava os ruídos de uma língua portuguesa como se o Ais estivesse ouvindo desde o século XV, não é? Então, eu, por exemplo, quando eu cheguei, eu vou mandar para você, eu vou ver se eu peço ao nosso Zé Mário o seu e-mail para mostrar. Ele tem tudo. Então, tá. Porque acontece que como fizeram um vídeo para mim muito bonito, eu visitando o Ságris, é uma beleza. Nossa, que lindo tudo isso. É muito bonito. Então, em Ságris, quando eu chego, você entende, quando você chega em Ságris, você entende o início da grande aventura marítima, sabe? através de quê? Dos ventos. Somos ventos furiosos. E, além do mais, as ondas são furiosas, são insanas, são desrespeitosas, estamos desregradas, entendeu? É uma coisa extraordinária. Você sente que ali está o Atlântico. E o Atlântico convoca você a morrer em suas águas. Opa! Que lindo! Que lindo! Você falou, Nélida, nesse meio, você falou, entre tantas coisas lindas que você falou, dos ventos, de tudo, você falou de avós e de netos. Você não teve netos, né? Você teve filhos? Eu não tive netos porque eu não tive filhos. E aí, você tem uma vida muito rica, né? A gente vê que você tem uma história, você tem um universo todo seu. sobre isso. Você acha que a literatura, os amigos e os cachorrinhos, eles te preencheram com tudo isso? Bom, eu sou uma mulher que tive amores, eu já tive tudo, só não tive os filhos. Mas eu vou dizer uma coisa de coração. Eu adoro criança. Adoro. Por exemplo, um bebezinho aí, meu querido Arthur, o rei Arthur, filho do do meu marido. Eu recebo todos os vídeos do menino Arthur. Eu chamo de o rei Arthur lá da tábua redonda. Então, eu adoro criança. Mas, eu nunca me privei de amar crianças, de amar crianças como se fossem netos e filhos. Nada na minha vida me privou de amar melhor. Lindo! Eu também não tive filho da minha barriga. Então, está ótimo. Então, eu vou te dizer sinceramente, eu não me arrependo. Eu acho que eu agi com sabedoria segundo a educação que eu recebi. Então, está tudo bem, tudo ótimo, não precisamos mais falar sobre isso. Tudo maravilhoso. Eu acho a maternidade extraordinária, mas não era para mim. Nem para mim. E, para mim, foi a literatura, porque a literatura abriu as portas do céu e do inferno. Quando eu digo o inferno e do céu, eu sou uma grande leitora de histórias. Portanto, eu frequentei o genocídio, o genocídio, eu frequentei a Inquisição, eu frequentei a Peste Negra, eu frequentei tudo isso e eu, mesmo assim, ainda estou salvando o meu coração. Maravilhoso. Bom, a gente está finalizando, mas eu vou continuar na sua casa depois, quando eu for te visitar. Venha, venha, mas olha, eu quando convido é de verdade. E eu vou de verdade também. Fique mais para trás. Ok. Eu queria te perguntar, queria que você deixasse uma mensagem para a nova geração de escritores desse país. Me mostre para ela. Ah, eu tenho que te mostrar você. Oh! Essa é a minha paixão atual. Como ela chama? Vocês todos, Pilara Pinhon. Pilara era o nome da minha bisavó e meu avô Daniel, que eu amava profundamente, queria que eu me chamasse Pilara. E minha tia não deixou, porque ela dizia, não vai combinar Pilara com Pinhon. E eu dou graças a Deus a ela. Que linda! Eu tenho duas também. Mas olha, vou responder. O que eu desejo aos escritores? Que eles prossigam com as suas pesquisas, abrindo suas veredas, com seus talentos, que eu amo, eu fico feliz de pensar que todos nós mais velhos temos sucessores. Eu adoro o conceito de sucessor. E que eles são corajosos, eles estão lutando para abrir portas, para melhorar a vida de todo mundo. E que estão, não aceitam a censura, como nós não aceitamos, não aceitam a violência dos poderes constituídos, que eles são pessoas capazes de lutar por suas causas, mas sobretudo pela causa também da literatura, para aprimorar a sua estética, para ser capaz um dia de fazer o seu Don Quixote, capaz de ser um dia um Machado de Assis. Nossa, que lindo! Que lindo, que lindo, que lindo! Que tarde abençoada e iluminada que eu tive hoje, né, Elida? Eu também, adorei! Nossa, muito obrigada, muito obrigada! Quer dizer que meu coração, minha alma estão aquecidos e que além de te respeitar, eu te admiro demais, demais, demais! Agora, mais ainda! Muito obrigada, minha querida, muito grata também, tudo de bom para você! Obrigada a você! Foi um prazer enorme! Até bem breve! Até breve, muito breve, se Deus quiser! Beijo! Nossa, que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Que conversa linda! Ai! Não é à toa, né? Não é à toa que Elida é uma imortal, que ela é membro da Academia Brasileira de Letras, uma mulher do mundo, uma mulher incrível, diferenciada, maravilhosa. Estou vendo aqui, o Paulinho escreveu que honra, uma honra para mim, uma honra para mim. Nossa Senhora, maravilhoso essa possibilidade de ter conversado com Elida Pinhon, gigante, lúcida, maravilhosa, Adriana Boís, que eu também aqui falando, Zizi. Nossa Senhora, eu estou impossível, impossível, que mulher incrível. Queria mais uma vez agradecer a Elida por ter passado essa quase hora comigo, conosco. Queria agradecer vocês todos que estão aqui e que se não fosse essa pandemia. Eu acho que nada disso ia ter acontecido. Olha a Elida mandando um beijo. Nada disso teria acontecido, eu não teria tido essa chance de estar com a Elida hoje. Eu estou emocionada e estou muito feliz. Um beijo para todo mundo que esteve aqui, todo mundo que gostou, que está falando nela e é gigante, que está agradecendo e para mim é uma emoção que eu jamais pensei, que eu jamais pensei estar aqui ao vivo conversando com uma mulher tão, tão relevante para esse país, para a vida de todos nós, para a minha própria vida. Muito obrigada a todo mundo. Eu fico aqui. Nelida, que bom que você gostou. Que bom, que bom. Eu estou com a minha alma iluminada. Muito obrigada a todo mundo. Obrigada para você especialmente, Nelida. Sou sua mega fã, mega fã. Você é uma mulher que nos honra aqui no Brasil. Obrigada a todo mundo.